O último bloco do Antenados na Gerais, estamos falando sobre o cinema cristão e sobre o filme Você Acredita? E a gente está falando aqui em intervalo, é outro nível, gente. Eu acho que em termos de produção cristã para evangelização, não com temática bíblica, mas para esse intuito, talvez deva ser o maior lançamento que já tivemos. Um dos maiores. Quais os números dele nos Estados Unidos e qual a expectativa, mais ou menos, de público que você tem aqui? Então, lá ele fez 13, 14 milhões no box office, em bilheteria. Fez menos do que o Deus não está morto. O Deus não está morto, ele teve toda uma polêmica. Deus não está morto... O próprio nome... Tudo funcionou. Tudo cooperou. Entendeu? Todo mundo fala lá, tipo, o que aconteceu com o Deus não está morto, é meio assim, fora do normal. Mas filme por filme, você viu os dois já? Tá. Esse, pelo menos eu, no trailer, eu já falo, cara, esse aqui está um, parece, em termos de produção... Não, produção, história, ali imagina você fazer, dentro de duas horas, 12 histórias. Você tem vários atores conhecidos. Bem dinâmicos. Bem dinâmicos, é bacana. Então, assim, não tem como comparar um com o outro. Um tinha um propósito, esse é outro propósito. Agora, lá, esse, teve menos bilheteria do que o Deus não está morto. Porém, eu acredito, realmente, que no Brasil esse vai ser uma explosão e vai ser superior. Vai ser um propósito dessa pessoa de cinema, de filmes que estão lançando e crescendo. Talvez os Estados Unidos já tenha um pouco de mercado estabelecido. Estados Unidos, toda semana, todo mês, ou quase toda semana, você tem a opção de um filme. Só a Sony lançou 12. Então, aqui, então, o Deus não está morto rompeu, rompeu essa barreira, foi um sucesso, teve boa aceitação. Então, o povo já está preparado, já, para receber um bom filme cristão. E vai se surpreender, porque o investimento foi maior, os atores são outros, a história é outra, a mensagem é outra. Então, já houve esse rompimento, né? Já rompeu, tanto que Metanoia já aproveitou um pouco essa pegada, já, desse rompante do povo cristão, para poder ir para um cinema, não só para entretenimento, mas para uma temática mais focada e direcionada. Então, isso aqui, então, vai ser, eu creio também que vai ser um sucesso bem maior do que foi nos Estados Unidos. Agora, uma coisa bacana é se falar, igual quando o Chris Weidman ganhou do Anderson, né? Ele falou, né, foi sorte, vamos ver se esse vai. Daí o cara foi bater, foi sorte, vamos ver, vamos ver. É mais ou menos isso que acontece com o exibidor, tipo assim, é, Deus não está morto. Foi bom, né? Vamos ver, então, ele entra meio que, porque eu tenho falado com os exibidores, é mais ou menos assim, eles ainda não acreditam. Eles querem vir para crer, né? Só que, a gente tem algo que ninguém tem. A gente tem, quantos milhões, bispo, de evangélicos? Só evangélicos? 50 milhões hoje? Ah, o Brasil é muito grande. Então, mas vamos falar de evangélicos. Agora, cristãos, 85% da nação, então, é um filme que não fala com o evangélico. Ele fala com a cruz do povo de Cristo. Então, tipo assim, a gente tem um potencial enorme que sem salas é pouco. Eu vou ser sincero, se a igreja abraçar, você líder abraçar, a igreja abraçar, vai faltar sala. Não, e assim, o filme, o nome é você acredita e é interrogação, não é exclamação. Então, assim, você acredita? Sim, vai para o cinema. Não, vai para o cinema. E o que é interessante, por exemplo, é que a música, por exemplo, entra na minha casa, entra na minha vida, né? Aquela música rompeu, rebentou, estraçalhou portas. Chegou em lugares onde a música cristã era o evangélico, não tinha chegado. O pagode de botequim estava tendo isso. É, exatamente. Por exemplo, quantas pessoas se converteram quando a Baby Consuelo se converteu? Eu vi um show da Baby em Brasília, muitos anos atrás, que ela estava se convertendo e que ela estava cantando aquelas músicas todas, era um show do governo na Antena, na Torre de Televisão, onde lá tem um gramado muito grande, eles montaram um palco lá, então era para todo mundo aberto. E ela cantou aqueles sucessos dela toda. No final, ela falou assim, eu gostaria que pedi a vocês, porque eu já falei tanta loucura, tanta loucura para vocês, eu já fui do rá e vocês acreditaram, vocês foram atrás de mim. Eu quero só cantar uma música agora para vocês, uma música que agora expressa o que eu creio na minha vida. E cantou um hino, eu não me lembro qual era o hino, mas que era um hino bem antigo. Cara, foi um chororô, foi um chororô. Eu vi o negro ajoelhado no chão lá, chorando, e ela cantando aquela música. Então você entende o que a música pode fazer, o que o cinema pode fazer. Nós podemos ter conversões genuínas lá dentro do cinema, com certeza. Pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam esquecidas do Evangelho, pessoas que passaram crises, abandonaram a Palavra de Deus, podem de repente ter um encontro com Deus ali. É uma... eu acho que é o motivo até da gente fazer uma vigília, fazer uma oração, pedir a Deus. Porque nós estamos lidando com uma sociedade cada vez mais incrédula, cada vez mais resistente ao Evangelho. E agora nós temos uma oportunidade de bater e ser ouvido. Eu lembro, falando dessa questão da oportunidade do evangelismo e alcançar pessoas, quando lançaram o Mel Gibson, o Paixão de Cristo, eu nunca vi tanta igreja em porta de cinema. Então, saia... porque você entra por... às vezes, né... Eu morava em Belém do Pará, então você entrava por uma sala, um cinema antigo no meio da cidade, que hoje é tudo a maioria em shopping, complexos, né... Você entrava por aqui e a porta de saída era para outro local. Enfileirava de gente em igreja na porta de saída com panfleto e era gente chorando. Não, era gente sair em prantos, chorando, oração lá mesmo. Eu acho assim... Deus... o Espírito Santo vai se mover na sala de cinema. Eu tenho certeza. Vai virar culto aquilo. Aquilo vai virar culto. Eu acho que as pessoas que forem assistir, crente ou não, vão ver aquelas histórias, vão se assimilar e o coração vai ficar contrito e não tem jeito. Deus atua, meu irmão, em qualquer local. Antes até de a gente acabar, estamos no finalzinho do Antenados em geral, eu quero voltar um pouco da entrevista do ator. É o principal, são duas histórias, mas ele seria o ator principal, o Ted McKinley. Ele deu uma entrevista exclusiva para o Antenados. Olha só. Esse filme está chegando no Brasil em setembro e vocês têm que ver. A pergunta que o filme faz é, você acredita no poder da cruz de Cristo? É a pergunta que eu sempre me faço. E qual o significado que ela tem para mim? Essa é a pergunta que eu faço para vocês também. Vocês acreditam na cruz de Cristo? E o que ela significa para vocês? Você acredita na cruz de Cristo? E se assim, o que significa para você? Ok. E a gente pontuou isso. O cara que vai assistir... Eu acredito na cruz ponto com ponto. Eu estava até brincando, mas aqui, até o cara que não acredita, vai ser interessante ele se debater de... Você acredita? Não. Então o que você faz com isso? Eu falei, é uma provocação. É uma boa provocação para a gente ir e assistir. Nós acreditamos, se a gente acredita, cremos também no mundo espiritual. E o mundo espiritual rege o natural. Isso existe uma batalha para ser rompida, existe uma batalha para ser rompida, sim. Essa questão de pergunta que a gente faz a si mesmo, e isso também é um rompante para nós, imagina para quem não é. Imagina a barreira que é para poder romper e levar alguém que está não crendo mais na mensagem da cruz. É isso aí. Olha, só para a gente amarrar então o programa, dia 3 de setembro, nos cinemas. Eu falo de todo o Brasil porque acho que vai estar representado pelo menos as capitais, mas não são em todas as cidades. Existe uma lista de cidades que você encontra no site www.euacreditonacruz.com.br. Se tiver um grupo, uma igreja, alguém que, poxa, aqui tem um grupo grande, queremos ver o filme e não tem na nossa cidade. O que faz? Entra em contato com o cinema. Você vai entrar em contato com o cinema, faz barulho. E o meu filho de Francisco do Pai, liga para lá. É isso aí. O cinema bate, liga, fala, olha, traz o filme, traz o filme. É esse tipo de provocação que o cara fala, Ih, cara, tem um pessoal pedindo filme. Precisa, é. Acho que tem que abrir sala. E aí a igreja, a igreja pode fechar a sala. Perfeito. E dependendo do horário, você consegue aí 10, 15 minutos depois. Então, que é uma estratégia realmente para a igreja conquistar. Então, dia 3 de setembro é o dia. A ideia é que, se não estiver na sua cidade, entre em contato com os cinemas. Mas não adianta uma, duas pessoas. Tem que realmente como igreja. Eu acho um grupo, um igreja, um grupo maior. Eu queria fechar uma, duas sessões aqui para botar o grupo aqui, três. Isso eu acho que é uma maneira do povo de Deus começar a se mexer. Com certeza. E clicando, né? Cliquezinho. Eu boto aí, não. Pega o WhatsApp, pega o Facebook, pega o Snapchat. Agora, né? Eu já estabeleci várias regras para usar o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp é terrível. Você recebe bastante. Eu já estive a ponto de quebrar o WhatsApp. Mas eu estabeleci regras. Mesmo assim, você recebe uns vídeos engraçadinhos toda hora. Vamos mandar esse, então? Vamos mandar esse. Eu não vou cantar a música do Leonardo, senão vou estragar aqui o programa. Foi muito bom. Mas é de arrepiar. Assistam o trailer, ouçam a música. Está bombando também já nas rádios. Olha, eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade. Pode pedir a música na rádio. Estamos diante de uma oportunidade muito interessante de ver os cinemas se tornando locais de adoração a Deus. Já pensou? Isso vai acontecer a partir do dia 3 de setembro. Gente, obrigado pela presença de vocês aqui no final. Obrigado. Obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo. 3 de setembro está marcado com você no cinema, tá bom? Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Todos seus velhos conceitos Você pode falar o que quiser Que ainda não chegou a sua hora Mas eu acredito em Deus e tenho fé Que a hora pode ser e é agora Nunca é tarde demais pra conhecer a verdade Entre nós não vai haver nenhum segredo Se quiser viver um amor de verdade Então assim... Amanhã Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau 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 Tchau.